eu vou que grave estou ver se tá tudo funcionando bora lá, parte 5 vamos tentar terminar hoje ainda esse jogo beleza? fala rapaziada meu nome é Master Gandal Bruno nós vamos continuar aqui o Fear até o final agora até colocar o jogo num vídeo só lá no canal e aí, Cauã, senhor, como é que tá? bora terminar o game, cara terminar o game, mano, eu quero terminar muito esse game eu quero começar a fazer assim, a live que eu vou pegar um jogo e zerar ele até zerar esse é um do que eu quero fazer isso quero pegar esse game e zerar chegar ao final e zerar ele opa, me perdoe, cara putz, nossa, me perdoe, cara, não era pra botar, velho ai, que raiva disso é porque, nossa acabei de tomar água com gás ué é, aqui mesmo ó os defenso estão seguros tá, agora eu tenho várias armas de chegar na galera, mano ó tem gente ali e tem gente aqui é, como o jogo dá e aí, minha mínima dranquinha, como é que está? tudo bem? eu vou jogar mais tarde eu vou zerar esse jogo aqui que é o Fear fazia tempo que eu queria zerar ele e daí depois eu vou jogar o Cláudio não sei se eu jogo antes das 6 mas à noite eu vou jogar tá as minhas lives eu acho que vou fazer a tarde e a noite agora ontem à noite eu fiz até umas 2, 3 horas da manhã e hoje eu acho que vou fazer também lembra de jogar COD vou dar uma diferenciada tá, eu tô pensando aqui, ó tenho dois lugares pra ir tenho aqui e tenho ali e na verdade tenho aqui também cara tem uma mensagem tem uma mensagem Não tem nada aqui. Caramba, essa granada é muito legal, velho. Imagine, Madra, que da onde? Jamais, gente, pelo amor de Deus, eu faço live pra galera entrar aí, pra vocês entrarem principalmente. Vocês já estão comigo na live aí desde que eu comecei basicamente assim. Meu Deus, não pense isso jamais, tá? Não, tá louco. A gente vai jogar juntos sim, eu só tô tocando um pouquinho de jogo porque realmente dá uma enjoadinha. Mas não, não pense isso não, Deus o livre, gente. Como que eu vou enjoar das pessoas que me acompanham e me apoiam? Não tem nem como, né? Não faz sentido isso. Eu teria que levar, olha, choque na teta. Não, não, gente, meu Deus. Jamais, 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 jamais. Mas, pelo amor, olha, muito obrigado por acompanhar sempre aí. Você tem um novo mensagem. Primeiro mensagem de... Ah, tá. E aqui aconteceu uma kill. Puts, tá vindo de diante. Aí eu tenho minas. Então as minas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho contato. Eu preciso atirar! Eu preciso atirar! Eu preciso atirar! Eu preciso atirar! Eu preciso atirar, você para ar! Não tem lugar, gente! Vai me sair daqui! Finalmente! Você pode fazer algo sobre isso? Olá? Vocês são Forças Especiales ou algo? Isso é certo. Sente bem, senhor... Bishop! Aldeus Bishop! A equipe de demo está em seu caminho. Ok, amigo. Há alguns elevadores em sua posição. Segure a área e escute a equipe de volta ao Bishop. Ah, tá. Enquanto especialista, temos ele só no elevador. Elevador é pra cá. Essa aqui, aqui. Salvando. Opa, sem querer eu... Eu mudei os botões. Alguém está brincando com o sistema de segurança. Talvez eles estão tentando te botar. Caramba, não mata os caras! Salve! Um! 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 Caramba, não mata os caras, velho. Sai! Olha esse... Que caralho! Cara, eu acho... Pois é, velho. Eu acho ele muito da hora mesmo. Porque ele faz o básico. Mas ele faz o básico muito bem feito, tá ligado? Eu acho... Eu acho legal isso. Ah não, é meu amigo. É meu amigo. Tá, improvisa aí, mano. Nossa, o cara vai colocar uma C4, velho. Deixa eu ver se dá pra pegar essas armas. Pegar tudo. Aqui está! Estamos passados! Ó, os bugs. É boa! A gente aceita. Você vai nos mostrar onde está aquele obstáculo? Acho que é pra cá. Não lembro pra onde era. Ah, é aqui. Ó o cara vindo já, mano. Peraí. Com alarme. Com alarme agora. Nossa, agora vai ferver o pipoco. Vou até ficar aqui. Vale a pena. Ah, no começo a gente sente um pouquinho de dificuldade. Mas depois de um tempo você se acostuma, cara. Fica bem tranquilo. Será que eu tenho que vir aqui? Não. Ah, é aqui. Salvando. O jogo dá essa pirada aí pra salvar. Mr. Bishop. Você tem alguma ideia de porquê você está tomando oxigênio? Eles estavam perguntando sobre Harlan Wade. Ele e sua filha Alice estão na mesma força. Que tipo de força? Estamos trabalhando em uma pesquisa no distrito de Auburn durante 25 anos. Ninguém nos disse o que é. Onde está a filha agora? Sua filha está no arquivo executivo. No 6º. Mais vida. Já estou cheio de vida. Eu queria pegar mais... Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. É... Foco. É que assim ó. Na verdade você tem que ver qual que é a acessibilidade que você usa, sabe? Porque as vezes... É... E outra coisa. A... Sempre antes de comprar o mouse. Ver o tamanho dele. Porque não adianta as vezes comprar um computador... Um mouse muito bom. Mas ele é muito maior que a tua mão. Ou muito menor. É... Sempre importante você pensar na ergonomia do teu mouse, sabe? Quando você for comprar. Sempre... Tenta... Tenta... É... Comprar no lugar que deixe você ver o mouse. Que deixe você pegar o mouse na mão. Tá ligado? Porque... Tem muito lugar que não deixe o cara contra. Chega a dar raiva, cara. Porque daí o cara não quer trocar depois e... Tipo... Você nem usou o mouse direito. Não adianta. Tem gente ali. É aqui. Ups. É aqui que eu tenho que entrar? Ainda não. Você tem uma nova mensagem. Primeira mensagem de ele. Eita, nós que eu... Essa menininha, mano. Essa menininha. Você vai ter que encontrar outra maneira para a ropa. Como é? Vocês podem escutar o Sr. Fischer? Vamos cuidar de mim. Pois é, ó. A Razer... Na verdade é assim, ó. Na verdade não é a Razer. A Logitech. A Logitech tem uns mouse muito bons, cara. A Logitech eu acho que você não... Não se arrependeria de jogar, não. De comprar, não. De comprar, não. Eu vou precisar fazer um trabalho de laboratório. Ok. Volte para a ropa e se tente. Talvez um tempo antes de sair daqui para você. Entendido. Ah, qual? Aquele que você deixa com mais botão? Ah, o Freaky. O Freaky... Freaky... Ah, como que é? Game Freaky. É isso, né? Eu acho que é alguma coisa assim, cara. Game Freaky. O Corvo. Eu vejo o Corvo. Ele usa muito. Vai ser mais coisa para lá? Não. Eita. Caramba, mano. Olha o tanto de corpo ali. Morri. Não acredito nisso, cara, que eu morri. Nossa, vou ter que subir tudo isso de volta. Ai, velho. Ah, cara, parece brincadeira. Nossa, que ruim, cara. Um, 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 um. Você tem uma mensagem. Tinha esquecido daquele cara lá antes. Tá, agora... Eu venho aqui, papapá. Ó, a menininha vai aparecer aqui. Vem, menininha. Eu não tenho mais medo de você. Os segredos estão todos fechando. Você vai ter que encontrar outra maneira para o bairro. Holiday. Vocês podem escorrer o Sr. Fischmann? Eu tenho boa conta. Eu acho que... É, na verdade, eu acho que... Dependendo do lugar, você consegue quatro. Porque, assim, ó... Tem outra coisa que tem... É... 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 É que tem vários tamanhos, tá? Tipo, tem o mais grosso, mais fino, o médio... E eles... É... Muda bastante. E dá bastante diferença. Às vezes vale a pena você comprar o kit... Com os três tamanhos. Com o pequeno, médio e o grande. Que daí tu... Tu testa qual que vai ser melhor. Tá bom, deixa quieto, né? Tá bom, deixa quieto, né? Não! Cara, como assim, velho? Ah, mano. Você tá de brincadeira comigo. Tá. Ó, esse é bem Matrix. Tem que andar por fora. Caralho, eu dou... Mano, eu pulo e dou chute. Ó. Caramba, eu vou fazer isso em... Em... Câmera linda. Cara, os cara vem louco pra cima como se não fosse... Não existisse amanhã, velho. Ah, cara. Eu não acredito que eu joguei errado, velho. Ah, cara. Eu não acredito que eu joguei errado, velho. Boa. Eu vou tentar dar a voadora no cara. Só que agora não deu muito certo. O que é que eu vou querer com pistola? O que é que eu vou querer com pistola? Já colocar todas as vidas possíveis. Olha lá, ó. Olha a explosão. Que legal. Ah. Nossa, velho. Que animal. Eu adoro a explosão desse jogo. Já falei, né? É, mas 500 vezes. Aí o jogo, vamos dizer assim que ele tem uma física bem legal, cara. Da época. Nossa, que raiva. Os caras jogaram... Os caras jogaram uma... Uma grenade. Nossa, cara. Ah, não. Eu vou ter que começar a apertar aqui. Então eu vou ter que voltar sempre aqui. Que saco isso. Nossa, que bobeira. Já aperto a F5. F5 grava rápido. Acredito. É que eu vou ter que ir daqui? F6. 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 F9. F6. Tá? F6. F9. 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 Eu vou... Quer saber? Eu vou na câmera lenta Que legal isso Eu vou usar só a 12, cara Querem saber? A 12 é... Ela é minha Tô morrendo de um jeito muito paia, velho Não posso? Não pode acontecer isso Brincadeira, pode sim Se no... No Airzone No Airzone que não pode Vamo pra lá Opa Vamos lá Check it Roger Contact Take it Tem vida Eu vou colocar Mãe Evito Delta Queậu ходит Eu acho que Had Opa E Tem A Opa Cara, os caras aguentam, aguentam o tronco da boa, o cara aqui, tá escutando no pano de ouvido. Opa, tá chegando o bagulho. Pronto, salvando o jogo aqui. Pô, tô mais na Iperzinha, né? Mais na Iperzinha é ser louco. Opa, tá chegando! Comparo! Shit! Ganze Yip-or, get toadour! O que é isso? Aaaaaah Caralho, eu queria muito pegar aquilo Não acredito Que eu não vou conseguir Aaaaaaê, quero ver se não Bora continuar A quase Foi mal, eu esqueci Tinha esquecido ali Daí não adianta, teve que voltar Cara, agora É o seguinte Vamos pegar aqui Peraí A mina, né A mina eu aprendi a usar Aaaaaaê Ué? Tá errado aqui? Peraí que eu acho que eu fiz um burro errado aqui Ah, ainda bem que eu voltei Tá, peraí, é onde que eu tenho que ir, cara? Ah, pra cá Sempre que tem alguma coisa verde é uma sinalização nos jogos A maioria das vezes Uma sinalização, é o mínimo que seja a sinalização Pronto Fortaleza Pô, chegamos em Fortaleza, agora vamos ir para as praias Nada a ver, nada a ver Tá, brincadeira Nossa, que pai, né, cara? Não sei quanta piada Puta que pariu Nossa, o perizou, cara Amigo Olha que legal Caramba, o cara de 12, ele só vem assim, ó Ele vem aqui, não é um trator O que é isso? Caralho, os gritos deles é bem triste, né? Famílias foram perdidas Meu Deus Caralho, tinha gente ali Caralho 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 não sei nem dizer, não sei nem dizer que o bagulho é louco Apex Landers, cara, Apex Landers Já pediram um Rainbow Six, já pediram Apex Landers Eu tenho que jogar, cara, eu gosto de jogar um grupo diferente Desse estilo assim Você está bem? Apex Landers Deixa eu abrir aqui Vou pegar outra arma Essa aqui Apex Landers Apex Landers E aí E aí E aí Ahhhh! Ahhhh! Cover me! Get the cover! Ai meu Deus! Ué? É sério? Fica aqui! AThere! Ahhhh! Is que oi? Ahhhh! He's over here! Ahhhh! Eeeeee... Cara, eu caí lá embaixo, velho, não acredito nisso Isso é um laranja Acho que caminha de volta até o... Peraí Ah, tá Ai, ai Tá bom, tá bom Ou, abriu ali e abriu aqui Na verdade foi... Foi só pra isso que abri ali mesmo, que legal Agora eu vou fazer... Vou pegar pra cima aqui Meu Deus do céu, cinco minutos para o prédio explodir, já pensou? Caramba Caramba Salvou Caramba Caramba, mano, que que tá acontecendo? O que é que?" Caramba 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 Tá, já sabemos que não é por aqui. Mas é fec. Não é por aqui mesmo, é por aqui sim. Jogo linear não adianta, né, cara? Não pode muito. Ah, tá. Não tem problema, tem outros caminhos. Caramba, velho. Só tá caindo. Eles deixaram a escuridão. Eles deixaram a escuridão. Meu Deus, o bicho tá pegando fogo aqui. Tá. Nossa. Não dá volta pra nada. Tchau. 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 Tau. Tchau. Ah, então tá, se eu voltei até aqui é porque eu tenho que voltar lá pro começo. Não tem outra... Não tem outra saída. É, vou ter que voltar lá pro começo mesmo. Fiz toda a volta aqui, tudo... Nada. Não tem outra saída. Opa, deu uma travada. Não deveria. Tô doido. Jogou de 2005. Mas o que vai ter vindo aqui, cara? Não. Tá certo. Tô perdido, velho. No Fear. Brincadeira, é isso? Tchau. 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 Por que? Não era pra ter desligado? Era pra ter desligado... Não é possível não... Não tem nada... Vixe Maria... Nossa... Brincadeira... 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 Para puta... Brincadeira... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, feio. F***! I'm moving in. I'm moving in. F***! F***! Partiu o cara em 50. F***! Tudo blindado, mano. F***! 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 Eu sei que essa arma eu vou guardar. O que é isso? O que você tem que falar? É claro que estaria dando o pavrema. Vámonos! Vámonos! Você tem uma nova mensagem. Primeira mensagem de Genevieve R&D. Sayonara, s***! Que palhaço, velho! O cara me deixou sozinho ali depois de eu ter saído. Eu tenho salvado ele. Uma vez, né? A outra... Ele tava sobrevendo... Sei lá como que tava sobrevendo. Caramba, velho! Tem 10 missão? Será esse jogo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, perfeito! Você de novo. Vê esse botão? Eu pergunto o que isso faz. Cara, olha esse cara, velho! Não é possível isso, mano. Vámonos! 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 Pra quê, amigo, né? Se não tem mais nada. Só um amigão desse aí tá bom já. não é para lá mesmo só que o que que eu tenho que fazer aqui ou ele vai me fazer voltar cara o cara vai me fazer voltar um leito né mano tá de boa tá de boa vamos voltar obrigado ai ai bateu uma alergia aqui pronto não tem nada aqui mentira 6 granadinha putz cara isso é muito sacanagem o que esse cara fez não tem nada aí pelo menos agora não tem tá tudo desligado tem nada aqui nada aqui só deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não peguei sai 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 caramba velho que é isso que é isso mano e agora velho tá deixa eu já encher a bala aqui tá sabia que tinha alguma coisa aqui agora agora acho que vou por aqui ok perfeito ó 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 o ó 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 Então cê embala aqui. Nossa. Tchau. Olá, esse maldito! Nossa, cara! Ah, obviamente que ia estar com problema. Obviamente que ia estar com problema. Não, não só. Não, não só. Você tem um . Uma série de estado antes do seu postulado. E esse é o... Não, não. Agora já vamos para o próximo. Não, não está. Caralho de聊 18... A gente está comendo lá no pão e... nós estamos comendo com o nosso caminho para o outro. Vamos com esse momento. Então é difícil. Cara, 6 balas de bazuca, pelo amor de Deus. Parece que acabaram minhas balas, não soube decidir que bala era boa, tinha que ter ficado pelo menos com uma... Não acredito que alguém tudo iria só pra nada. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Ae Caralho Caralho Ae nossa lançador de mísseis Se eu tivesse vindo pra cá antes tinha pegado Mas não vou pegar agora Boa Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, é por aqui pra cima mesmo. Se eu vou mudar aqui pra cima, é pra cima, não quero. Ai, ai, parte 6, intervenção. Parte 6 já, tá louco. Quase, hein. Quase acabando. Tem que entrar aí. De algum jeito eu vou entrar. Não foi tua culpa, mano. Quem é que me garante que não foi tua culpa? Você de novo. Eles tentaram cumprir seus pecados, mas em vez de plantar as árvores do seu desespero. Por isso, eu vejo em meus sonhos, fogo, barreira, terra, corpos na rua, cidade e desafoar o massacres. Nós precisamos nos derrotar. Retiração. Nós precisamos nos derrotar. E aí? Eu vou te dar um prazer. Você cabral está feia, véi. Algum signo de 5? Caramba! Caramba! Nossa! Que animal! Eu acho demais de explosar essa granada! Não sei porque eu vou falar isso sempre, cara! Pra se... sei lá! A onda de explosão é muito boa! A onda de explosão é muito boa! A onda de explosão é muito boa! Olha isso! A onda de explosão é muito boa! A onda de explosão é muito boa! Acho que a pedaço está a partir daquela chique de alas Wade de la Cisla de Mission. Parece que ele está indo para o edifício exiente. Você tem que chegar antes de ele. Ela pode fazer isso. Ele vai poder nos ajudar a descobrir o que o final está a ser. Você tem uma nova mensagem. Primeiro mensagem do meu nome. É eu, me chamo, ok? Eu vou tirar o seu telefone. Enquanto mensagem. Música O que é isso? Caralho, o cara é muito poderoso! Boa! Aí dá até pra trocar pra essa arma aqui, porque... Tá bom, esse aqui tá bom. Tchau! 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 Cara, que filho da mãe. Nossa, só isso? Caralho! Caralho! Ah, os caras vão jogar granada, por isso que eles explodem. Desintegrei os caras, velho. Desintegrei os caras, velho. Contato! Corre! Puxa! Pegue-se! Puxa! 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 Há algum tipo de leque químico ou algo. Adicione a minha opção e encontre a minha laptop. Tem uma tecnologia com mais de 3. Tinha uma tecnologia com 3. Pessoal de aberturação. Dê a sua ajuda. Eu definitivamente acho que você está em algo. Estou a ver se eu posso arrebentar outras pessoas que moram ou trabalham na área durante aquele período. Inclusive um par de entrevistas vai ajudá-lo. Vou manter-te postado. Endos de mensagem. Ah, menininha do... do crape Da crapeota Não vai Hum? Desculpe, tirem o mouse Que bobeira, velho Olha o que tem aqui, velho Olha o que tem aqui, aqui E nada E aqui agora para ter alguma coisa Não tem nada Estou a viajar Não vai Caramba, que saco isso, velho Eu odeio quando eu fico perdido Tudo certinho, Mandraquinho? E você, como é que você está? Tudo certinho? Eu estou aqui quase acabando o jogo Finalmente quase É jogo de terror, tá? Não é terror Na verdade não tem muito terror Mas tem uns Uns sustinhos Caramba Caramba O nome já diz tudo, né? Ali, viu? A menininha As menininhas satânicas É um jogo bem legal Eu estou curtindo pelo menos Eu estou curtindo pelo menos Eu tenho o Play 5 Talvez Talvez Um dia Um dia entre numa retrocompatibilidade Porque ele existiu para Play 3, né? Caso, né? Mas o Play 5, infelizmente, não Falando nisso, eu pretendo trazer uns Os gamezinhos do Play 5 aí Também Eu tenho o Play 5 daí Só que eu quase nem uso Tem que usar mais Mas só para ninguém Ah, com certeza, eu vou te falar assim aqui, tem muito jogo antigo, porque esse jogo é mais antigo, sabe? Mas tem muito jogo antigo que vale a pena a galera jogar, vale muito a pena a galera jogar, porque são jogos assim simples, na verdade, né? Aqui, por exemplo, ele é um jogo onde você vai andar e vai matar, mas tem uma história legalzinha, tem a jogabilidade, é bem legal, bem legal. Os caras me escutaram batendo no outro. Sem vida agora, não posso marcar. Não, 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 não. Caralho, meu, ah, desculpa o palavrão, meu Deus do céu, que susto que eu levei dessa menina. Cara, eu não lembrava que ela vinha pelo chão assim. Mano! E aí, cãozinho! Seja bem-vindo, maninho. De novo. Mais aí. Tamo ainda no game. Fase zerando. Fase, fase. 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 Fase zerando. 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 O que foi isso? Acabou? Acabou. Acabou. Vamos lá de boa. Ué? Ué? Tem mais uns 40 loucos agora. Acabou aqui. Opa, soluço. Ué? Vai ser pra lá. Ué? 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 Squad, check in. F***! Ué? Ué? Tá vindo aqui. Viu o cara ali. E... É pra lá. Nossa, que bugado foi aquela... E... 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 F***... E... 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 Coitadinho dos cara! Não abre. 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 não abre.